Música Olha aí ó Bicho são tão guloso que chega a vir Com uns dois anzol de chicote Carazão pro filé Vamos pegar mais Primeiro dublê do dia Curizada, podia ser dois Peixe rei, mas é um peixe rei E um lambari, já tá valendo Primeiro peixe do dia já veio dublê Bora pegar mais Pedrinho já pegou um cará, pegou uns lambari Vem crespar o frito Segundo peixe Segundo dublê Segundo dublê no caso Segunda vez que eu pego peixe é o segundo dublê Ó, de baixo ali Um peixe rei bonito Aí Pedro, bora, bora, bora E veio o peixe rei do Pedro, gurizada Deixa ele vir por cima da água que ele escapa Essa carniça, Pedro Ali ó Aí sim, Pedrinho Bonito também, hein Bonito peixe rei também Bora pegar mais Tá tímido o peixe, tá devagar ainda Mas ó Olha que peixe rei bonito saiu agora Olha só Maior do dia Um bonito peixe rei mesmo Valeu a pena a espera Bora pegar mais Pegou o dublê dele, gurizada Até que enfim peguei Até que enfim Mas deu um trio na verdade Porque eu no canicinho Saiu um também na beiradinha Bora pegar mais Pessoal, o Pedro já pegou uns 7, 8 Eu também peguei uns 7, 8 Agora o Pedro tava arrumando isca ali Carretilha dele armada E olha o que que saiu aí ó Mais um dublêzinho Pega aí que é teu, Pedro Bora pegar mais Pegou no molinete? No carretilha Carretilha? Sim Aí eu peguei no caniço aqui ó Varinha de bambu É, e é o que tá saindo hoje, gurizada Aí rendeu frito Mais um pra conta do pedrinho, gurizada Mais um aqui na conta do rapreio Eita No caniço eu peguei dois aqui Agora não Não deu mais sinal Mas estamos tentando ainda aí Tá com isca de lambaria ali no caniço E no molinete tá Minhoca Vamos ver o que que sai O que que sai nós já sabemos né O peixe rei Mas vamos ver quantos ainda vai sair Mais um do pedrinho, gurizada Eita Pegou? Olha o teu pé Foi embora Foi embora Tá bom Tá registrado Vamos pegar mais Vamos pegar mais O pedrinho jogou o sininho aqui no mato Mas diz ele que pegou o peixe pelo menos Eu acho que veio Tá mais devagar Agora tá Tem peixe Ah Ah de novo Não Pedro Tá aí Tá aí Cuida que tem um buraco aí Pedro Solta a vara Solta a vara Foi embora Ó Ó A caça do peixe rei Agora acho que foi embora mesmo Foi embora Mais um cada um Eu acabei de tirar um do meu aqui Pedro pegou um também Tem que ser rápido Pra não perder o peixe Vamos pegar mais Pedro tinha acabado de pegar um Eu dei risada Agora foi a minha vez Vou dar a última arremessa aqui Depois nós vamos pra casa Que tá chegando a noite Anoitecer Um dia gelado 6 graus agora Então Metade de outubro Assim é a pesca na Serra Gaúcha Tava gravando Final do dia ali Vocês viram que bateu Lá né E olha aí Eu peguei O Pedrinho de invejoso Foi e pegou também Hoje o Pedrinho me ganhou O Pedrinho já pegou uns 30 peixe rei Eu nem contei os meus ainda Tá bom Ela já ia fazer a saideira Mas vamos tentar de novo E aí E aí E aí Obrigado.